Eu gostaria de comunicar a todos a minha saída da banda A gente encontrou um guitarrista muito melhor Aí está ele Estou regravando todas as guitarras do Sidman Estou gravando agora o solo da Binding Chains Vai ficar foda pra caralho Ô Fua, você não tinha que ir gravando os baixos do Sidman, cara? Os baixos do Sidman, cara Acabei de chegar na Alemanha e adivinho o que aconteceu nesses 3 minutos Já já eu te falo Pois é Andando pelas ruas da Alemanha Não se escuta outra coisa senão Gol da Alemanha Continua Você consegue A gente nem com chuva a gente para quieto Mas Caralho, gol da Alemanha de novo Ó, a gente está tentando achar um efeito para uma parte da música da Ale Acho que a gente achou aqui Não é nada digital É a coisa mais analógica que pode existir, inclusive É a parte mais analógica da música A parte mais analógica da música Pode ir? Pode, velho Acho que ele está bom Analógica Vai ficar muito foda Mas vai ficar bem analógica Vai ficar bem analógica Gol da Alemanha Vou ser capaz, cara Vai lá Cara, o negócio é foda Até de noite aqui Que parece que está um puta silêncio da porra Você ainda assim Consegue escutar Gol da Alemanha E freeman ? Que parece que está a politics E ate E ate E ate E ate contra 搭 N E Alt G Mais uma vez estamos aqui reportando da Alemanha, país bem pacífico, tudo bem quieto aqui e meu, você só escuta gol da Alemanha. Nem tempo de andar, mas, de novo, gol da Alemanha. O que elas dizem, traduzindo é... Gol da Alemanha. Esse trem...